Música Boa noite, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, que é o custódio flamenguista sem papas na língua. Precisamente 22 horas e 56 minutos, hoje dia 2 de maio de 2019. Primeiro quero mandar um beijo, um abraço muito especial para o meu parceirão, amigão, Luciano Germano e sua filha, Princesa Temes. Família linda lá de São Paulo, família flamenguista roxo que nem eu, tamo juntão aí. Nação, vamos às notícias. Beijão, Luciano. Beijão, Temes. Tamo junto. O Flamengo perde a paciência com o Abel e demissão entra em pauta. Alguns jogadores estão incomodados. Atuações nada convicentes, resignação em posicionamentos e pressão crescente da torcida. Esses são só alguns dos fatores que têm minado o futuro de Abel Braga no Flamengo. Faltando menos de uma semana para o confronto decisivo contra o Penharol pela Libertadores, quarta-feira em Montevidéu, a diretoria avalia pós e contras de uma mudança imediata no comando técnico. Além dos resultados que respaldavam o treinador a uma semana, o futebol abaixo da média apresentado ao longo dos quatro meses de trabalho pesa na avaliação. Bem como o comportamento de Abel, mais do que o conformismo pelo revés em Porto Alegre, dirigentes ficaram inconformados, dirigentes e torcedores, né? Como nós, torcedores, ficamos inconformados com a declaração de que o Beira Rio é um estádio melhor que o Maracanã, recém assumido pelo Rubro Negro. Há uma sensação de que Abel e a diretoria não falam a mesma língua. Diz um dirigente, ele parecia que estava fora da casinha. É, Abel tem noção que a pressão só faz crescer e que seu trabalho tem sido questionado. Mas diz aguentar bem, pois o técnico sabe que seu futuro no clube está em aberto. Futuro do Abel, indefinidaço, né, nação? Futuro em jogo, há seis dias de definir o futuro na Libertadores. E no ano, a presença de Abel na viagem de segunda-feira para Montevidéu não é uma certeza. Falta de nomes de consenso no mercado joga a favor do treinador, mas há quem aposte que a troca de comando é uma questão de tempo. Não podemos editar os fatos, eles acontecem. A realidade da semana passada não é a mesma desta semana. Não sei o que acontecerá, temos que avaliar tudo. Definiu um outro dirigente. Ou seja, a situação de Abel está por um fio, né? Até porque agora ele conta com desgaste também, com boa parte da torcida e agora também com dirigentes, né? Mesmo em caso de permanência e classificação diante do Penharol, o trabalho de Abel seguirá em cheque. E a parada para a Copa América é vista como limite para a mudança de rumos. Há, porém, quem defenda que uma atitude seja tomada imediatamente. Não vamos ficar parado por medo, destacou outra pessoa ligada ao futebol. Alguns jogadores incomodados, o desconforto com Abelão chegou até mesmo a alguns jogadores, que evitam o confronto, mas não entendem mudanças de posicionamento constante. Alguns atletas se sentem diretamente afetados e prejudicados e deixam claro a insatisfação com as alterações para pessoas próximas. A diretoria se vê também em uma sinuca de bico na relação discurso e prático. Por mais que haja expectativa por cobranças mais veementes no departamento de futebol, há também o desejo de não repetir condutas que avaliam como equivocadas da gestão bandeira de Melo. Uma das mais questionadas foi a constante troca de técnicos, 14 em 6 anos, uma média de 1 a cada 5 meses. O prazo está para vencer, brincou um membro da diretoria. O pacote apresentado por Abel, em 4 meses, por sua vez, pesa mais do que essa briga com o passado no momento. A cabeça dos dirigentes ferve até o jogo com o São Paulo, domingo no Morumbi, pela terceira rodada do Brasileirão. Ou seja, panela de pressão está quase explodindo, nação. É gelo no sangue, como diz o Marcos Braz, e fazer as coisas com sabedoria. Nós torcedores temos que confiar na nossa diretoria, até por todo o esforço que fez para trazer as contratações que nós queríamos. Faltou apenas a do Dedé, e os laterais, que estão por vir aí o Rafinha, enfim. Mais um zagueiro, então as decisões têm que ser tomadas para ontem. Se vai permanecer com o treinador, se vai trocar, trocar por quem? Não temos treinador disponível no mercado, também tem esse detalhe. E será que uma mudança agora, na véspera de um jogo importante, é uma decisão correta? Aqui é custódio, flamenguista sem papo na língua, para você que faz parte da maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Beijo, Temes. Valeu, meu parceiro. Tamo juntão. Manda aí. Vai, pode ir. Fala, galera. Um grande abraço. Deus abençoe o trabalho de vocês. Valeu? É.